O time beltronense entrou no Arrudão pela 13ª temporada em busca do título na Série Ouro. A equipe quase conseguiu por duas vezes em 2017, perdeu para o Pato e no ano seguinte para o Fos Cataratas. Na primeira partida deste ano no Paranaense, o Marreco recebeu o acel de Chopinzinho, que abriu o placar com quase 7 minutos de jogo. Elinilson roubou a bola e Gabi marcou 1 a 0. Em desvantagem no placar, o time da casa buscou o gol de empate, conseguiu faltando 9 minutos para o intervalo. Teixeira mandou para o fundo do gol, entre as pernas do goleiro. Ainda na primeira etapa, o Marreco conseguiu ampliar com o Café, faltando 7 minutos, após um belo contra-ataque. Mas no finalzinho do primeiro tempo, faltando 20 segundos, a equipe de Chopinzinho conseguiu marcar esse gol com o Vini, de longe. Na segunda etapa, as duas equipes buscaram a diferença no placar, mas o jogo terminou em 2 a 2. Valeu, comece!